Sim! Mais um domingo aqui com lento, comentários e indicando discos. Antes de começarmos aí, vamos dar aqueles avisos básicos. Primeiro, as camisetas do... Mas como é o nome? As camisetas da loja Region Fire estão se esgotando. Se você quer comprar sua camiseta, você tem a do logotipo, do Aqui Mais Uma Vez e do Quarantine Sessions. É isso aí. Então o link para a loja Region Fire e todas as coisas que tem lá está aí na descrição do vídeo. Outra coisa muito importante. Para os ajudantes do Patreon apenas. Esse pedal aqui, o Nitro, vai ser sorteado hoje. Para algum felizardo do Patreon que está ajudando a gente lá. Então no final do programa nós vamos descobrir qual é o nome do felizardo aí que ganhou esse pedal. Agora no mês de outubro, vamos sortear outro pedal que ainda não sei. O Darta não me mandou ainda. Mas todo mês nós vamos sortear até dezembro um pedal diferente para as pessoas que dão a força para o Patreon. O que é o Patreon? É um sistema de countdown que você ajuda a manter esse programa virando. Para a gente continuar trazendo conteúdo de boa qualidade. Você tem vários pacotes lá. O primeiro pacote você pode começar a ajudar com dólar por mês. E qualquer pacote está concorrendo a pedais da DartFX todo final do mês. Ok? É isso aí. Vamos para o vídeo. Momento Record Time. Estou bluseiro hoje. Eu sei. As pessoas mais inteiradas da parada vão falar. Mano, por que você indicou esse ou aquele? Eu vou indicar o disco que me marcou do cara. The Eric Gales Band. É o primeiro disco do Eric Gales, se eu não me engano. Acho que é o primeiro. Mano, esse disco é espetacular. Quando eu ouvi a primeira vez nos anos 90, esse disco eu não lembro exatamente quando. Mas o lance é o seguinte. Esse álbum aqui é um álbum que me marcou muito porque para mim foi o seguinte. Esse é o disco que eu acho que se o Jimi Hendrix estivesse vivo é o que ele teria feito nos anos 90. Ou não. Ou ele poderia ter virado um Eric Clapton e ficar chato pra caralho. Bom, enfim. Disco Matador. É um heavy blues, cara. É um heavy blues. É... 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 Como é que é o nome? É tipo dar continuidade ao legado de Jimi Hendrix esse disco na minha opinião. Só que obviamente é muito mais moderno. Mas tem aquela vibe Hendrixiana. E meu... O cara também é canhoto. Enfim. É que gays, cara. Mano, mano. Heavy blues. Esse é um dos guitarristas de blues vivo hoje que eu acho. Animal. Ele era novinho. Acho que ele tinha 18 anos quando eu gravava esse disco. Também estou falando do achismo. Não tenho certeza, tá? Não fiquei pesquisando isso também. Mas eu lembro vagamente na época. Bom, é isso aí. Vamos para o vídeo. Primeiro... Primeiro a questão. Ou primeiro o comentário. A questão é ótimo. Manual da Música Alternativa diz... Beleza? Curto demais o seu trampo. Sou seu fã desde o Setup On Fire. Minha pergunta é mais relacionada à produção do que com a guitarra propriamente dita. Com sua experiência com produção de vários discos e bandas. Qual a diferença entre gravar uma música com todos os membros tocando ao mesmo tempo. Ou gravando um instrumento sessão por vez. Qual é o mais adequado pela sua experiência? Se existir um modo mais adequado. Afinal, se trata de arte. Valeu, mestre. Abraço. O maior da música alternativa é... Cara, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Você entra num estúdio, põe todo mundo para gravar ao mesmo tempo. O fato é, bandas erram. Principalmente num estúdio. Principalmente quando você vai gravar um disco. Quando você gravar um disco, você não vai deixar passar erro. Não existe isso. Ninguém vai gravar um erro, tá? A performance tem que ser o melhor possível quando você grava um disco. Sempre a melhor performance. A performance que mais agrada o produtor. Que mais agrada o músico. Enfim. Dito isso, é o seguinte. Você pode pôr a banda toda ali para tocar. Para pegar essa vibe do ao vivo. Mas depois, obviamente, cada um vai fazer suas correções ali. Ou quando você tem uma produção que tem um budget. Na época dos anos 80 ou 70, que a gravadora bancava isso. Os caras punham o nego dentro do estúdio. Punham todo mundo tocando. Acontece muito isso. Você pode prestar atenção naquele filme que até fez um vídeo. Que está aparecendo aqui no card. Que é o... Como é que é o nome? É o... O Sound City. Se você assistir o vídeo, você vai ver que o Tom Petty. Ele grava sessões ao vivo ali. Rage Against the Machine também gravou o primeiro disco. Todo mundo tocando junto. Obviamente foram feitas correções canal por canal depois. É... Isso é uma coisa que tem aquela coisa do produtor. De querer pegar uma vibe de uma banda tocando ao vivo. O que eu gostava de fazer no Brasil quando eu produzia era o seguinte. Eu punha a banda inteira tocando. Para gravar a batera. Nem punha. Nem gravava uma guitarra guia. Não deixava o baixo gravando. Não deixava... Mas punha todo mundo tocando junto. Quando tinha espaço. Quando tinha infraestrutura para isso. Aí o que que eu fazia? Captei a batera? Captei a batera. O melhor possível. Quantos takes foi? Beleza. Depois eu... Aquela guitarra guia eu jogava fora. E refazia tudo. Sessão por sessão. Canal por canal. É... Porque pegava a vibe de ao vivo do batera. É outro clima né. Agora você tem que levar a consideração outra coisa. Na maioria das vezes você vai fazer um tramo profissional. As vezes você precisa gravar com o metrônomo. E aí gravar com o metrônomo. Tem batera que dá conta muito bem. Tem batera que não fica tão confortável. Não fica tão solto. É uma coisa muito complicada. Eu particularmente as minhas coisas. Porque eu não tenho saída. O meu último disco. Como eu gravei com batera. Como foi o Easy Drummer. Batera programável. Eu gravei tudo. Passo por passo. Porque eu toquei o baixo. Eu programei as bateras. Eu toquei as guitarras. E cordas. E etc. Enfim. É... Eu acho que isso... É... Eu acho que isso não tem certo e errado cara. Eu acho que tem um... A concepção. É complicado falar desse assunto. Bastante. Porque vai ter... Vai ter produtor que vai falar assim. Não. Pegar a vibe da banda tocando ao vivo ali. Mesmo que eu corrija depois. É outro papo. Hum... Há controvérsias. Ulisses Scarparo. É... Bele! Nome italiano é assim aqui. Bagulho é louco. Ulisses Scarparo diz. Ótimo vídeo Silas. Silas. Como você tem o Kemper. Provavelmente já clonou todos os seus amplis nele. É correto dizer que na prática você não precisa mais desses amplis? Tendo em vista que eles já estão todos no Kemper? Não, não é. Quando você faz um profiler no Kemper... Primeiro, eu não... Eu não... Vocês não vão acreditar nisso. Mas eu tive uma preguiça do Agreste. E não fiz nenhum profiler de nenhum ampli que eu tenho aqui dentro do Kemper. Sofá. Eu quero fazer. Obviamente. Mas... É... Eu acho que não. É... Eu não... Já vou... Jamais me desfazeria de todos os meus amplificadores. Mesmo se eu clonasse eles pra dentro do Kemper. O fato é, quando você clona as coisas pra dentro do Kemper. Por mais parecido e igual que fique. Você está pegando um momento do seu amplificador. Uma regulagem. Uma posição de microfone. Sacou? E um tipo de alto-falante. Então assim... Essas quatro coisas é daquele momento. Vai ficar igualzinho aquele som que você tirou. Porém. Quando você usar outra caixa com outro falante e outro microfone. Já vai mudar tudo. Regulagem. Canal limpo, canal sujo. Você vai clonar um canal do ampli. Você vai clonar o canal limpo. Ou você vai clonar o canal sujo. Ou os três. Ou o canal crunch. Então assim. Você está pegando um canal de um ampli. Você está pegando aquele momento. Que você achou um som bacana e tal. Beleza. Obviamente que você tem controle grave, agudo. Ele se comporta como um amplificador. Esse é o lance do Kemper. Maravilhoso. Amo de paixão. Acho lindo. Porém. Jamais me desfazerei dos meus amplis. Henrique Correa diz. Ele está se referindo àquela pequena polêmica de duas semanas atrás. Aquela polêmica que rolou entre algumas pessoas acharem que um pedal baseado num circuito. Mesmo que mudado. É a mesma coisa que uma cópia descarada. Não. Não é. Eu não acho. Existem regras e leis para isso. Então o que acontece. Se você pega um produto. Se você se baseia nele. E você muda o produto completamente. É uma coisa. Quando você simplesmente copia o circuito. E põe numa caixa inclusive parecida. E depois lança no mercado. Você está sujeito às regras do mercado. Às regras da lei. Então é o seguinte. O fato é. Existem algumas empresas. Ou uma empresa. Ou duas. Que são recorde de quebra de patente. E de processo. Inclusive a Boja processou a Behringer. Né. Os caras acertaram. Lá fizeram acordo. Mas os caras. Eles têm vários processos. Estão recorde. De quebra de patente. Ou seja. Os caras infringem. Uma regra da lei. E apostam. Existem regras. Existem leis para isso. Se você quebra a lei. Você está sujeito. Então eu acho que fica bem claro o seguinte. O número de empresas. Que. As empresas que têm. Os processos nas costas. E as empresas que não têm. Mas vamos à pergunta. Ele diz. Ele faz um comentário. Ele diz o seguinte. O Brasil é um país em que as pessoas. Passam aperto até para comprar um saco de arroz. Agora imagine um jovem. Aspirante a músico. De família pobre. Comprar pedais de boutique. Temos que agradecer a Behringer. E a mão de obra chinesa. Barata. Para dar acesso. A pessoas pobres. E sem recursos. De viverem o sonho da música. O buffer não é bom? Estou a imaginar o jovem da favela. Preocupado com o buffer. Ou se o pedal é uma cópia. Henrique Correia. Vamos lá. Eu vou. Eu vou. É. Responder ao seu comentário. Com três ou quatro perguntas. Primeiro. Eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que quando uma coisa é acessível. Você dá oportunidade a outras pessoas. A terem as coisas. E começar a desenvolver musicalmente. Eu sou totalmente pró disso. Para poder viabilizar essas coisas para essas pessoas. Esse é o comentário número um. Comentário número dois é o seguinte. É. Os fins justificam os meios. Então para a gente fazer justiça social. A gente quebra as regras. E passa por cima da lei. E fere a propriedade intelectual de outras pessoas. É correto isso? Então assim. A pergunta é. Os fins justificam os meios? Então a gente pega. Para poder fazer justiça social. A gente. Burla a lei. A gente. Quebra regras. A gente. Comete um crime. Por exemplo. Porque é um crime. Você. Quebra de patente. É crime. Por isso que você leva um processo. Essa pergunta número dois. A pergunta número três. É o seguinte. O paralelo entre o cara da favela. E o cara da China. Que está trabalhando praticamente por mão de obra escrava. Porque. Eu estive na China. Na produção. E eu vi isso. Não em uma empresa. Em duas ou três. Os caras praticamente trocam. O serviço deles. Por moradia. E comida. Favela. China. China. Favela. Ariosto Ferreira pergunta. Hum. Ariosto. Você queria chamar a Ariosto? Tem uma pedaleira antiga. E como fazer para utilizar. Impulso response. Simples. Simples. Você compra um. Um. Um impulso response loader. Um pedal que tenha impulso response. Tipo. O Nux. Solid Studio. Tem o Solid Studio grande. E o Solid Studio mini. Basicamente é isso. Se sua pedaleira. Essa é a melhor solução. Porque a sua pedaleira não tem como carregar impulso response. Então você põe na saída dela. Um pedal que carrega impulso response. Bela resposta. Pedro Rocha. Mestre Silas. Pergunta urgente. Estou montando um Home Studio e vou seguir suas dicas sobre isolamento. O problema é que em uma das paredes laterais da mesa. Que é onde se deve posicionar as espumas. Tem uma porta. Posso colocar a espuma na porta mesmo? Tem diferença de som? Funcionabilidade? Algum problema? Ou não? Abraço. Sou fã desde 2016. Melhor canal do Youtube. Ô Pedro Rocha. Muito obrigado cara. Pelos elogios. Número um. Número dois é... Não. Não tem problema cara. Mesmo porque você não tem saída. É o que tem. Ali. Só que quando você fala de espuma. Precisa deixar claro que você está falando de tratamento acústico. E não isolamento. Tratamento acústico é para você controlar a reverberação dentro da sala. Isolamento acústico é para você isolar a sala. Aí você precisa de massa. Você precisa de paredes duplas. Vidro. A porra toda. É isso aí. Outra pergunta que é do Lauro Keller. Cara. Muito bacana. Me tira uma dúvida. Estou fazendo uma pequena produção minha em casa mesmo de Hard Rock. Eu tenho um SM57. Pensei em gravar todas as guitarras com ele. Mas ouvindo agora tive uma ideia aqui. Um amigo meu tem um MD421. Pensei em gravar as bases com ele e os solos com o SM57. O que você acha? Obrigado por todas as dicas durante esses anos todos. Melhor canal de guitarra do mundo. Tudo valeu. Ô Lauro. O negócio é o seguinte cara. Pega o SM57. Pega o MD421 do seu amigo. Grava. É. Todas as guitarras que você for gravar base. Grava. Uma com o SM57 e a outra no outro falante com o... Como é o nome? Grava com os dois microfones em canais separados. Pegou essas duas. Você vai ter uma guitarra com o SM57 e outra guitarra com o MD421. Aí você vai ter essa opção. Você deixa lá. Pro solo você faz a mesma coisa e depois você decide. Eu diria o seguinte. Você pode inclusive colocar o SM57 somado com o... O que fica maravilhoso com o MD421 no canal direito. Essas duas guitarras aqui e fazer uma dobra igual do outro lado. Você vai ficar com o som de esmagar o crânio. E pro solo você decide qual os dois ou se você usa os dois ao mesmo tempo também. Então grava de qualquer maneira tudo com os dois e depois você decide o que você vai usar. Melhor coisa a fazer. Sim. Essa foi a última pergunta. Vamos para aquele momento mágico que todos adoram que é o... O Toy Time. Como está se aproximando o Halloween? Vamos encher o pão de amendoim. Como está... Como é o nome? Como está se aproximando o Halloween? Eu trouxe aqui o meu Bubble Head. Uhul. Jack the Skellington. Jack Skellington. Jack Skeleton. Eu não sei o nome dele direito. Enfim. Isso daqui, cara, é um boneco da Funko Pop. Funko Pop, para quem não sabe, acho que vocês já viram. É super popular em todo lugar do mundo. São esses bonecos de cabeça quadrada aqui. Eles usaram essas versões fofas de vários personagens da cultura pop. Enfim. Esses caras antes de fazerem isso, eles já faziam esses bonecos aqui. Que é de Bubble Head. Uhul. Uhul. E esse Jack Skeleton é muito legal. Ele brilha no escuro. É muito louco. Enfim. É... Se você não assistiu esse filme ainda, é o Nightmare Before Christmas. Que é... Eu não lembro o nome em português. É... Eu não lembro o nome em português. Nightmare Before Christmas é um filme... Uma obra prima de stop motion do Tim Burton. Dos anos 90. Tim Burton é um diretor de cinema. Se você não conhece, você é uma pessoa muito ignorante. Enfim. É... O Tim Burton do Batman. Enfim. O lance é o seguinte. É... Esse é o filme de stop motion. O que é stop motion? Stop motion é o contrário de... CGI. Computação gráfica. Então assim, ao invés de fazer um... Um 3D de computação gráfica. Tipo... Toy Story. Os caras fizeram na época um negócio que era totalmente na contramão de stop motion. Com bonecos mesmo animados. Quadro a quadro. Obra prima do cinema. Adoro esse filme. Adoro meu Jack. E é isso aí. É... Bom. Vamos agora revelar o nome do felizado do ganhador do Nitro. Quem ganhou o Nitro? Sim. O ganhador deste mês é... O Marcos Antunes. O Marcos Itunes ganhou o Nitro. Parabéns aí você Marcos Antunes por dar essa força para nós lá no Patreon. E por concorrer a esse pedal. E por ganhar o pedal. Então. Faça com o Marcos Antunes. Se você não está ajudando a gente. Dá uma força lá no Patreon. Esse mês nós vamos sortear outro pedal no final de outubro. E é isso aí gente. Parabéns ao Marcos Antunes que ganhou esse pedal. Como vocês estão vendo aí. Marcos Antunes. É... Não esqueça de deixar todos os seus dados lá no Patreon. É... Como é que é o nome? Seu endereço? Telefone? Olha a porra toda para o Darta poder te enfiar o pedal aí no Brasil. Ok? É isso aí. Parabéns ao Marcos Antunes. E vamos agora para o final do programa. O que eu faço no final do programa? Se você gostou do vídeo deixa um like. Se você não gostou do vídeo deixa um dislike. Se você acha que esse programa te ajuda de alguma forma. Considere se inscrever no canal. Apenas se você quiser. Mas se você se inscrever no canal. Não se esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações que os vídeos entraram no ar. Me acompanhe nessas redes sociais aqui. E não se esqueça de dar uma força para a gente no peito. Para estar concorrendo todo mês. No final do mês. A uma pedal da Dark Effects. Faça com Marcos Antunes. É isso aí gente. Espero que vocês tenham curtido esse domingo que passamos juntos aí. Que vocês tenham se divertido um pouco. Tirado as suas dúvidas. Se você ainda é novo aqui. Este é o meu último álbum. O Improve. E este é o vídeo que está aparecendo aí. Deste álbum. Então todos os links para o vídeo. Para essas coisas. Para você dar esse apoio para nós. E ajudar a tomar a palavra. Estão aí na descrição do vídeo. É isso aí. Vejo vocês durante a semana com mais programas Rig & Fire. Beijo. Fui. Bom domingo a todos. Tchau.